É impossível tentar Esquecer aquelas treta O cheiro da merenda da escola E a cada letra Que nós canetou Até os professores Ali achava foda Uma aparência bem fragilizada Era nó de quebrada Nesse sol das seis E minha mãe Tava desempregada Com a agenda lotada Pra criar nós três Dos olhos caiu Uma chuva em pleno verão Em casa Faltava ter água e chovia Um som Maior que o temporal É a fé que habita em mim Um vendaval de sonho e realização Maior que o temporal É a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa Quem rachou o pão Maior que o temporal É a fé que habita em mim Um vendaval de sonho e realização Maior que o temporal Maior que o temporal É a fé que habita em mim Água derramada pelos olhos Onde só a alma já nadou Eu naveguei na tempestade Nós é lenha de verdade Nós é lenha de verdade O fogo que Deus acendeu A chuva não apagou Não comecei a ser lenha de verdade Não comecei a ser lenha de verdade É a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa Quem rachou o pão Maior que o temporal É a fé que habita em mim Um vendaval de sonho e realização Maior que o temporal É a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa Quem rachou o pão Quem acreditou Que abraçou a causa E foi sujeito homem Não abandonou Hoje bebe o que nós bebe Come o que nós come E quem me guardou na memória Comemora que eu sinto que é nossa hora Em qualquer noite aleatória Onde a Saveiro fez história Só contando as precatórias Mandando as dedicatórias E um frasco de perfume Com o cheiro da vitória A divisão vai ser igual Não posso fazer feio Se eu tenho um Acredita Então nós dois tem meio Ou é a graça do sorriso Egoísta Que não deu casa pra mãe Mas só desce e champanhe na pista Ai ai Dos olhos caía uma chuva Em pleno verão Em casa faltava ter água E chovia um som Maior que o temporal É a fé que habita em mim Um vendaval de sonho e realização Maior que o temporal É a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa quem rachou o pão Maior que o temporal É a fé que habita em mim Um vendaval de sonho e realização Maior que o temporal Moral é a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa quem rachou o pão Oh 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 Obrigado.